Fala rapaziada do Porta Rikens Gameplay, estamos juntos aqui para mais uma gameplay de Minecraft FTB ou Feed the Beast ou o caralho que o porta no servidor TKCraft Reloaded Antes de começar essa gameplay eu já peço pra você aí que é inscrito do canal ou que não é inscrito do canal Se inscreva no canal pra ajudar pra ter esse conteúdo, pra ver mais vezes vídeos de Minecraft E compartilhe esse vídeo, se você é inscrito do canal, gosta do meu conteúdo, compartilhe ele Que é o que vai fazer com que mais e mais pessoas vejam os vídeos e eu faça mais e mais vídeos Bom, pra gameplay de hoje eu tava pensando o que eu vou fazer de pauta interessante pras pessoas ficarem querendo ver essa porra Bom, pra hoje eu tinha falado no vídeo anterior que eu ia fazer essa parede de vidro transparente E como é que a gente faz vidro transparente no Minecraft FTB? Bom, talvez sem outras formas eu vou ensinar a forma que eu aprendi a fazer Então vamos lá Eu quero do computador eu quero vidro Se bem que eu não preciso de um pack inteiro, mas vamos ficar com o pack inteiro na mão né Agora eu vou usar esse pack de vidro, nós vamos colocar numa máquina, numa macuma, num demônio do cacete Cala tua boca Uma caldeira do Tinker's Molde Uma espécie de gigante fornalha do caralho que o parta, que meu irmão fez E que se vocês tiverem interesse eu ensino a fazer em algum outro vídeo A gente pega esse vidro e coloca aqui dentro do Smeltery Que é uma porra do raio que o parta do caralho da rola voadora E essa porra desse vidro vai derreter Enquanto o vidro fica derretendo a gente dá uma olhada aqui nas coisas O que que eu tenho pra dizer? Minha casa, o esqueleto dela já tá pronto Eu tenho que fazer aquela parte lá de cima que dá um trabalho do cacete pra fazer Eu quero a opinião de vocês, se vocês querem ter uma gameplay ensinando a fazer aquela merda Se vocês querem ter... Não, se vocês querem ter eu acho que eu já não tamo de boas Não, se vocês quiserem ver no canal escrevam aí embaixo pra mim saber tá Um ponto interessante, no vídeo... No antepenúltimo vídeo eu liberei por acidente a localização da minha casa Eu não vou liberar nesse vídeo, não vou liberar nos outros Porque meio que é um projeto de edição que eu já deixei meio pronto E é que lá ficou visível porque eu fiz cagada Então tipo, vai ficar assim por enquanto Eu não vou mexer no meu projeto de edição Se você quiser saber a localização você consegue Se você achar o vídeo certo, onde tá a informação Mas o ponto é o seguinte, eu vi que mesmo com a informação lá Ninguém veio construir casa na volta de mim ainda Eu vou pedir pra vocês o seguinte Eu não tenho nada contra vocês construírem casas Muito pelo contrário, vocês podem construir casas próximas de mim Só por favor, me dê... Se vocês tão vendo o desenho da minha casa Dê 3 blocos de distância em todas as dimensões E vocês podem construir suas casas 3 blocos de distância pra cá, 3 blocos de distância pra lá E eu vou pedir uma coisa também Aqui atrás, como vocês podem ver Eu fiz essa floresta aqui encaixada nessa montanha Eu fiz todo esse desenho aqui Então se vocês puderem não avacalhar isso E construir casas, talvez em cima da montanha Ou do lado de lá, enfim Só não destruir essa escadinha linda que eu fiz aqui, tá galera? E por favor não destrua a minha árvore É, vai pro inferno, tá árvore Se ele deixar um pedaço da árvore fora, você já sabe, né? Estão autorizados por mim a destruir Não, vai te fuder, mano Vamos ver o que aconteceu já Se meus vidros já estão quase derretidos Menos esse Quando os vidros terminarem de derreter Eu vou mostrar pra vocês o que vai acontecer agora Derrete, porra! É bodybuilding, porra! O microfone que eu estou usando nos vídeos mudou Vocês já devem ter percebido Eu não sei como que tá o meu áudio Se tá melhor, se tá pior Eu acho que o áudio deve estar melhor Mas se vocês acharem que o áudio está pior, me avisem É que eu comprei Derreteu o vidro já Vamos lá, derreteu todo o vidro Vamos fazer Mostra ali dentro da caldeira pra ver como é que fica daí Ó, o vidro tá líquido dentro da caldeira Nós vamos esfriar ele agora Nós temos tipo umas torneirinhas Que tu clica o botão direito E o vidro escorre pra dentro desse bagulho aqui Onde ele vai... Como é que eu vou dizer? Esfriar e virar vidro bonito pra nós A gente tem que esperar uns segundos até isso acontecer Ó, vidro E vidro A gente faz de novo Não lembro quantos eu botei lá dentro Mas todos que eu botei a gente vai fazer a mesma coisa 3x1, 2, 3, 4, 5, 6 São 18 vidros Pra gente fazer isso O jogo deu uma leve bugada ali Senão é impressão minha A gente faz de novo e de novo Enfim, até o número 18 Vai dar pra fazer um monte de vidro transparente É o vidro... É clear glass Vidro transparente Bem isso aí Que a gente usa pra fazer as coisas que deram na nossa telha no servidor Esse aqui ficou pronto antes do outro Não, aqui tá lagado O servidor tá mais bugado que uma rola flutuante Enfim Eu vou ficar fazendo isso aqui por 18 vidros pra vocês verem Não, porque demora pra caralho Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês quiserem que eu ensine a fazer essa porra Eu vou fazer o meu irmão me ensinar pra eu poder ensinar vocês Ou deixa eu ensinar mesmo Não, o canal é meu E... O que mais que eu tenho pra dizer? Acho que é isso Pra vocês gostarem do vídeo Cliquem em gostei Se inscrevam no canal Pra dar aquele help maroto Além de se inscrever no canal Aquilo que eu falei pra vocês Que eu tô fazendo todos os vídeos Compartilhem esse vídeo Por favor Façam que mais pessoas vejam o vídeo Porque quanto mais pessoas verem o vídeo Mais inscritos eu vou ter E mais vídeos eu vou poder produzir Porque vai ter um enganjamento melhor Então é isso Até o próximo vídeo E tchau 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 Tchau